Eu acho que o sonho de todo mundo que está emagrecendo ou quer emagrecer ou já emagreceu é manter os resultados sem muito esforço ou com o mínimo esforço possível para poder voltar à vida normal, poder aproveitar as coisas do dia a dia sem ter aquele medo de engordar, né? Então vou listar aqui 5 hábitos que com certeza funcionam para dificultar muito o seu ganho de gordura E eu venho fazendo isso diariamente, cara, e nunca foi tão fácil manter os resultados de perda de gordura Para quem não sabe, eu fiz um projeto de 8 semanas ano passado e eu estou mantendo todos os resultados há meses e nunca foi tão fácil E eu vou listar aqui nesse vídeo os 5 hábitos que eu venho fazendo todo dia e não, eu não deixei de comer as coisas que eu gosto eu não deixei de tomar minha cervejinha no final de semana eu não deixei de comer minha pipoca, meu baldão de pipoca no cinema Estou fazendo tudo isso Mas eu estou aplicando esses 5 hábitos Então vamos logo para a dica número 1 E a primeira dica, o primeiro hábito é ter uma meta de passos ou fazer cardio todo dia, tá? Para você ter uma noção, se você atinge 10 mil passos todos os dias você queima cerca de 2 quilos a mais de gordura do que quem não faz isso em um mês, tá? 2 quilos de gordura em um mês é muita coisa só performando 10 mil passos pelo menos todo dia Então bicho, não tem porque não fazer é muito, muito fácil bater essa meta todo dia Sim, todo dia Mas Gabriel, eu vou catabolizar? Não, você não vai catabolizar, tá? É muito bom você ter uma meta de passos no seu dia se manter ativo, ter um gasto calórico regular todo dia para que você tenha um orçamento grande de calorias todo dia porque a gente sabe que para você engordar, você precisa consumir mais calorias do que você gasta Então se você gasta uma boa quantidade de calorias no dia você tem um orçamento maior, pode comer mais e é mais difícil de engordar, tá? Então é o seguinte, cara tenha uma meta de passos no dia você não precisa necessariamente fazer cardio necessariamente parar tudo e fazer um cardio é bom, é o ideal mas se você não tem esse tempo tenha uma meta de passos e como você pode aumentar a sua meta de passos por dia dar mais passos primeiro, seja mais ativo de propósito faça as coisas em pé mais vezes caminhe para o trabalho em vez de ir de carro se você pode vai de bike se você pode vai de transporte público se você pode uma coisa no celular vai resolver alguma coisa de trabalho no celular vai fazer qualquer coisa no celular sai para andar, cara sai para andar no terreno da tua casa que for fica aqui, ó, mexendo sabe que quando você está falando no telefone não consegue ficar parado? pois é, isso é um sinal de que você tem o metabolismo acelerado que você está acelerando o seu metabolismo então, quando você vê que você pode se mover se mova não precisa sair correndo, suai, não sei o que cara, anda pela casa, bicho não precisa botar nenhuma roupa especial para isso não sei que parece bobo mas isso funciona, tá? e uma forma bem legal de você garantir que você está dando essa meta de passos primeiro, o seu celular já conta isso automaticamente para você e segundo, aquelas relógios, sabe? de contar passos e tal tem aquelas bem baratas da Mi Band se não me engano, uns cento e poucos reais trezentos reais no máximo eu tenho o Apple Watch mas ele está com problema da bateria eu estou vendo se eu consigo arrumar aí então eu tenho que ficar uns dias sem usar que raiva mas eu tenho a meta de passos você tendo essa meta de passos parece que cara, tu é obrigado a bater tá ligado? a minha mãe é uma que faz isso direto, tá? e ela tem lá o reloginho que eu dei para ela ela olha putz, hoje tem sete mil passos só e já é oito da noite cara, vou andar aí ela começa a andar pela casa arrumar coisa fazer coisa arranjar coisa para fazer para bater essa meta de passos e você tendo essa meta você tendo isso como uma obrigação diária cara, te garante que o seu gasto calórico vai ser elevado e se manter ativo não é só para gastar caloria mas melhora a sua condição física melhora a sua circulação então se você se recupera melhor dos seus treinos você gasta mais calorias obviamente então pode comer mais calorias então engorda menos e para você ter noção uma pessoa que anda mais ou menos dez mil passos todo dia versus uma pessoa que não anda queima mais ou menos umas de trezentas a quinhentas calorias a mais então meu amigo vale a pena próximo hábito diário é hidrate-se se mantenha hidratado tenha uma meta de água diária se você se mantém hidratado você corre menos risco de confundir a sua sede a sua desidratação com fome o que te faz consumir mais calorias desnecessárias e te engorda então se você se mantém hidratado se você se mantém bebendo água constantemente pelo menos aí eu bebo três litros de água todo dia é uma garrafa de um litro e meio até a hora do almoço se não bebi por algum motivo eu esqueci que é muito raro eu esqueci de tomar e tem ainda por exemplo isso aqui de água para tomar eu vou lá e viro tudo antes de sair para o almoço isso é regra sempre foi assim nunca deixo acontecer isso porque eu sempre estou tomando água muitas vezes eu tomo até mais que uma dessa de manhã mas tenha isso como meta anda com a garrafinha de água sempre com você sempre do seu lado na sua mesa de trabalho na sua aula onde quer que seja e beba água se você se mantém hidratado primeiro você tem menos essa confusão com fome segundo você está com a barriga cheia constantemente terceiro você evita muito a retenção hídrica aquela sensação que a gente fica inchado com a cara inchada com a pele mais grossa com aquela sensação de putz eu estou mais gordinho do que eu deveria estar entendeu então isso é retenção hídrica e o sal o sódio que você ingerir a mais eventualmente você elimina rápido porque você está ali tomando bastante água renovando renovando então o corpo está sempre com água disponível então não tem por que reter a água então logo essa retenção vai embora é o melhor detox do mundo é beber água e se você se desidrata um pouquinho que seja está tomando menos água do que deveria você já tem sinais aí de baixa cognição você já diminui a sua capacidade cognitiva você diminui a sua capacidade de treinar então esse hábito nunca pode sair nunca beba água próximo hábito que vai te ajudar a manter a gordura longe é ter uma dieta rica em proteína ter o hábito de consumir proteína regularmente durante o dia e de preferência bater a sua meta de proteína diária que é de modo geral funciona para a maioria das pessoas é o 2 gramas a quilo de proteína diário por exemplo se você tem 80 quilos você tem que consumir aí 160 gramas de proteína tá ficar ao redor disso tá bom se você estiver próximo disso tá suave por quê? porque a proteína é o macronutriente que mais gasta energia para ser digerido tá além disso elas ficam muito mais tempo no teu estômago então demora mais para ela ser digerida e que te dá aquela sensação de ficar cheio de estar satisfeito por mais tempo então você tem menos fome durante o dia se a sua dieta é rica em proteína se você tem menos fome a tua chance de extrapolar as calorias é muito menor né além disso a proteína é mostrado em todos os estudos que comparam dietas ricas em proteína e dietas não ricas em proteína as dietas ricas em proteína são superiores então cara proteína é essencial tá o consumo de proteína é essencial além disso ele é o macronutriente muito importante são os tijolos aí da sua massa muscular né então se você quiser manter até ganhar massa muscular o consumo de proteína é extremamente adequado e quanto mais massa muscular você tem mais calorias você gasta só de existir né você fica com o metabolismo mais acelerado então tenha o consumo de proteína como uma prioridade pra você mesmo que você tá só mantendo ficando de boa tá bom então isso vai te ajudar a não engordar então uma dica básica é já começar o teu dia com uma refeição rica em proteína cara a primeira refeição já rica em proteína e pra falar a verdade todas as refeições já pensa em como você vai adicionar a proteína ali eu sempre quando vou pensar numa refeição num almoço num jantar num café da manhã num lanche da tarde eu sempre penso na fonte de proteína primeiro tá vou comer essa fonte de proteína com o que entendeu então nesse caso meu café da manhã foram ovos frutas e um iogurte com proteína tá então cara já garantia aí umas 30 a 40 gramas de proteína diária sendo que minha meta é 190 200 gramas de proteína mais ou menos tá bom e esse café da manhã me deixa extremamente saciado por bastante tempo tanto é que eu fui almoçar agora há pouco são quase 3 da tarde então cara fiquei bastante tempo saciado fome zero e quando eu fui comer de novo obviamente mais proteína então cara pensa nas suas refeições sempre com proteína tá bom se você manter esse consumo adequado de proteína a probabilidade de você engordar é muito pequena e um hábito que dificulta muito o acúmulo de gordura é fazer um treino resistido famoso treino de força não necessariamente precisa ser com pesos ou na academia você pode fazer com o peso do corpo mas você necessariamente precisa utilizar os seus músculos de forma anaeróbica fazendo força se você inclui algum tipo de treino resistido na sua rotina as calorias que você está ingerindo boa parte delas vão ser utilizadas para o reparo desses músculos ou até da construção da massa muscular então se você treina fazendo força você gasta uma boa quantidade das calorias para isso se você não treina fazendo força a maioria das calorias que você ingerir vão ser utilizadas primeiro vão ser utilizadas para acumular quando todas as suas necessidades básicas forem atingidas então teu metabolismo vai ser bem menos acelerado então cara o acúmulo de gordura é muito mais fácil se você não faz força então treine treine ache uma modalidade que você gosta porque lembre-se consistência é chave isso é um hábito não é uma coisa que você tem que fazer às vezes ou vai fazer de vez em quando é hábito hábito a gente faz diariamente entendeu então inclua um treino de força na sua rotina eu gosto muito de musculação porque é o que eu sei fazer é o que eu faço há mais tempo é o mais simples e eficiente mas você pode fazer alguma outra modalidade mas lembre-se você tem que sempre se desafiar progressão de cargas é essencial sempre chegar até a falha em todo treino pelo menos uma ou duas séries no treino você tem que ir até o seu limite tá sem isso você não evolui então treine treine pesado então no decorrer do vídeo vocês viram aí que eu tava falando das camisetas que eu tava usando aquela camiseta preta e essa camiseta cinza aqui que é do mesmo material mesma tecnologia e é da Insider cara eu já tinha ouvido falar eu ganhei uma camiseta deles quando eu fui pra São Paulo utilizei cara e me apaixonei de primeira assim cara muito muito bom o tecido ele é mais leve mais gostoso olha ele não amassa tá então você não precisa passar eu uso aquela minha camiseta preta há um tempão agora eles enviaram uma cinza e uma branca nesse estojinho aqui ó aqui ó veio cueca veio meia veio camiseta cara animal e todas essas peças aqui principalmente as camisetas elas são perfeitas tanto pra sair né porque elas são básicas mas também pra praticar atividade física então eu testei hoje o dia inteiro e realmente ela cumpre o que promete não deixa aquela pizza embaixo do braço ela não fica colando quando você transpira quando você transpira ela deixa realmente a água evaporar o suor evaporar da camiseta então logo logo já tá seco e não fica aquela coisa de camiseta pesada sabe então a parada dessas camisetas são a tecnologia cara não são uma camiseta básica normal tá por exemplo não precisa passar é só tirar do varal e dali ela não esquenta tecido super respirável leve ela tem alta durabilidade então ela não desbota então não tem coisa pior que comprar uma camiseta preta e do nada depois de um tempinho virar cinza né eu era metaleiro usava só camiseta preta e eu vivi com camiseta preta cinza na minha vida então não acontece isso com a Insider e outra ela é extremamente leve cara ela fica ela cai muito bem no corpo ela é elástica o suficiente cara animal 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 tá se você quiser experimentar testar eu te garanto que você vai curtir vai no primeiro link na descrição e no comentário fixado usa o cupom ARONES12 e você ganha 12% de desconto cara vale a pena ter uma de cada cor dessas camisas aí ou até mais pra você ter no seu guarda roupa e usar em qualquer momento quer sair quer treinar quer fazer o que for cara bom demais e é básico então não interfere com nada você pode usar com qualquer peça bicho eu amo peça básica amo e que veste bem ponto final animal é isso valeu Insider usa o cupom ARONES12 e é nóis tô aqui prestes a comer meu almoço que vai ser meu pós treino e próxima dica cara controle quanto você tá comendo sim quanto não só o que mas quanto é muito importante você ter uma noção de quantas calorias você tá comendo no dia pra você saber se você tá comendo a mais ou a menos do que você precisa tá se você tiver em constante superávit comendo sempre mais calorias do que você gasta obviamente você vai engordar tá você vai ganhar peso e se você não tem noção nenhuma das quantidades você não vai saber putz mas o que que eu tô comendo como é que eu tô comendo tanto pô tô comendo tão certinho por que que eu tô ganhando peso então é muito importante você saber fazer essa contabilização não precisa ficar pesando todos os alimentos toda hora né quando você já atingiu o seu objetivo e já fez isso por um bom período de tempo você já vai ter uma boa noção de quantas calorias tem em cada alimento principalmente se você come coisas regulares então eu estimo isso aqui frango macarrão com carne moída e um pouco de requeijão por cima por mais ou menos umas 600 700 calorias tá com uma boa quantidade de proteína lembra da outra dica consumir proteína então por isso que eu peguei frango e carne moída junto entendeu então assim tem gente que fala não pode misturar duas proteínas pode não tem problema nenhum contando que você bata a meta de proteína no final do dia tá tudo certo então é muito importante você saber a quantidade de comida que você tá comendo e pra isso é legal você registrar o que você come pelo menos por um período de tempo pra você aprender os alimentos então mantendo esses 5 hábitos simples você vira praticamente imune ao ganho de gordura bom né então vamos recapitular primeiro se mantenha ativo tenha uma meta de passos de pelo menos 10 mil passos por dia faça cardio diariamente fazendo isso você cria um alto gasto energético o que te dá um orçamento grande aí pra poder comer comida e não engordar mas lembre-se é um orçamento grande não infinito 2 tome água se mantenha hidratado porque muitas vezes a sede pode se confundir com a fome se você fica desidratado você pode cometer pecados gastronômicos aí achando que é fome mas na verdade é sede hábito hábito 3 como uma dieta rica em proteína a proteína é o macronutriente que mais gasta energia pra ser digerido mais saciante e é o responsável pra você preservar a massa muscular quanto mais massa muscular você tem mais calorias você queima só de estar parado e lembre-se mais calorias mais orçamento no final do dia mais difícil de você engordar hábito número 4 treine pesado mantenha seus músculos ativos porque se você faz isso as calorias que você ingere vão ser primariamente destinadas à recuperação muscular porque lembre-se mais orçamento mais difícil de engordar e se em caso de exagero no dia muito provavelmente você vai ganhar até mais músculo naquele dia do que gordura então fica a dica e última dica ainda assim tenha uma noção de quanto você está comendo você pode até continuar registrando no seu aplicativo o que você come no dia até é bem recomendado mas não precisa ser tão preciso focar pesar todos os alimentos ainda se você tem uma noção nem que seja de cabeça é meio caminho andado para evitar exageros e aí você consegue se planejar putz hoje eu quero comer um hambúrguer à noite com a minha esposa e tomar uma cerveja você consegue remanejar as calorias controlar alguma coisa aqui e ali do que você come durante o dia porque se você sabe que lá à noite você vai naquela lanchonete que você gosta naquela hambúrgueria que você gosta e se você tem esse orçamento na sua cabeça você acaba não exagerando sem saber ter um orçamento é a chave da economia da casa não é verdade? então é a mesma coisa na dieta calorias fazem você engordar se você come mais do que você gasta e emagrece se você come menos do que você gasta é simples assim isso não tem como fugir beleza? então espero que essas 5 dicas tenham te ajudado deixa o like se você gostou se inscreve no canal e é isso valeu um abraço tchau tchau